Bird Magic, Bill Russell contra Will Chamberlain, Paul Piercey Garnet contra Kobe, LeBron James contra Taito. As duas maiores franquias, os maiores campeões, as maiores histórias. Hoje a gente vai falar da maior rivalidade do basquete e uma das maiores do esporte. Boston Celtics e Los Angeles Lakers. O Celtics existe na liga desde 1946, quando a NBA ainda era BAA, Basketball American Association, e sempre se chamou Boston Celtics. E o Lakers entrou em 1948, quando a BAA se juntou com o NBL, não é a mesma NBL que tem lá na Austrália, criando assim NBA. Eles começaram como Minneapolis Lakers, por isso que tem aquela camisa retrô escrito MNPL, que você acha até no 2K, que é justamente a abreviação de Minneapolis. E em 1958 eles foram pra Los Angeles, virando Los Angeles Lakers. Pra esse vídeo eu vou dividir essa rivalidade em três eras. A era Bill Russell, foram sete finais contra os Lakers, duelos contra Jerry West, Alden Baylor, Will Chamberlain. Era Bird contra Magic, a época mais disputada dessa rivalidade. E a era 2000. E aí vai ser Kobe, Pierce, Garnet, até os dias de hoje que a gente tem LeBron e Teito. E eu vou falar do duelo dos dois mesmo. Porque se eu for falar de 37 títulos, aí eu vou precisar de um vídeo documental enorme, igual os do Guibera Faz. Então vamos devagarinho. Esse é o segundo vídeo do canal nesse formato. Ainda tem tema pra falar pra caramba. Era Bill Russell. A rivalidade dos dois times começou nas finais de 59. A primeira final das 12 que os rivais iam se enfrentar. E pra felicidade do torcedor Leikerano, não sei se é assim que fala, o Celtics varreu vocês. Teve jogo com 3 pontos de diferença, teve jogo com 20. Mas pra deixar marcado a primeira varrida em uma final na história da NBA, o Celtics realizou esse marco contra o seu futuro maior rival da liga. Eles se enfrentaram novamente em 62, 3 anos depois da primeira final. E pra quem vier ao final de 59, dessa vez eles devem ter ficado surpresos. Pois nessas finais eles chegaram a 7 jogos. Primeiro o Boston venceu por 14 pontos. Depois o Lakers ganhou por 7 pontos. Ganhou de novo só por 2 pontos. Depois Boston levou com 8 pontos de diferença. Aí o Lakers de novo com 5. Boston com 14. E pra fechar as finais com emoção, no jogo 7 teve prorrogação. E Boston ganhou de 3 pontos de diferença. E falando como fã de NBA, pra uma época que todo mundo dizia que só pedreiro jogava, eu mesmo fazia isso, decidi as finais num jogo 7. Na prorrogação, passando sufoco, mostra que o pessoal tinha nível pra jogar. E não era só ter um Bill Russell que você era campeão de tudo. Por mais que ele tenha ganho 11 títulos. No ano seguinte, em 1963, eles se enfrentaram de novo com Boston ganhando em uma série de 6 jogos. Depois Boston foi campeão em 64, mas em cima dos Warriors. Porém em 65 eles se encontraram novamente, com Boston levando as finais de 4 a 1. E depois o Lakers teve a chance da revanche em 66, mas Boston levou de novo com 4 a 2 nessa série. Em 67, nem o Lakers e nem o Boston foram campeões. O 76ers que levou um título com um mano chamado Will Chamberlain. Salve essa informação porque vai ser importante. E em 68, o Boston foi campeão de 4 a 2 contra o Lakers. Até chegar em 69, que foi o último ano dessa rivalidade. Não só dos dois times se encontrarem em finais seguidas, como foi o último ano do Bill Russell. Porém dessa vez o Lakers tinha uma peça especial para ganhar do Boston. Eles simplesmente trouxeram de Philadelphia, meu mano, Will Chamberlain para se juntar com Jerry West e Weldon Baylor. Olha que big 3, sacana para tentar ganhar do meu mano o Senhor dos Anéis. A maior rivalidade da época era Lakers e Boston. Porém a maior rivalidade de jogadores da época era Bill Russell e Will Chamberlain. As duas maiores anomalias para o esporte na época. E até os dias de hoje, se você considerar eles no auge da carreira. E o Lakers simplesmente trouxe ele e na primeira temporada já foram para a final e foi uma final contra o Boston. Tu consegue me entender como isso daqui é absolute cinema? O primeiro jogo dessa série foi Lakers, ganhando de 120 a 118 do Boston. Uma cesta de diferença para abrir a série. O segundo, o Lakers levou de novo de 118 a 112. No jogo 3, o Boston levou sua primeira da série, ganhando de 111 a 115. No jogo 4, acabou 89 para o Celtics e 88 para o Lakers. Um lance livre de diferença. No jogo 5, o Lakers ganhou de 117 a 104, já foi um pouco melhor. No jogo 6, é Boston que devolve, ganhando de 99 a 90. E por fim, o jogo 7, Los Angeles Lakers 106, Boston Celtics 108. Campeões das finais por uma cesta de diferença. Esse foi o 11º título do Bill Russell, o que consagrou ele como o Senhor dos Anéis. E a disputa final entre Lakers e Celtics nessa era. E também de Bill Russell e Will Chamberlain. Deixe seu F no chat pela lenda. Era Bird e Magic. Aqui, não só a rivalidade Selkers volta a ferver, como essa rivalidade salvou a NBA. Antes do Jordan explodir a audiência da NBA e levar o esporte para muito mais gente, a NBA estava à beira de falir há alguns anos. Eu não vou falar sobre esse tema nesse vídeo, mas para vocês terem uma ideia, dos 10 jogos de basquete mais assistidos antes dos anos 80, que é quando começa a era Bird e Magic, 9 eram da faculdade. Os caras não eram nem profissionais. Mas graças a esses dois, o Bird e o Magic, a gente tem a liga gigantesca que é a NBA hoje. Para começar, eles já eram rivais e nomes muito falados na época da faculdade, sendo draftados pelos maiores rivais da liga. Logo no primeiro ano do Bird no Celtics, eles já ganharam 32 jogos a mais do que no ano anterior e acabaram em primeiro na conferência, mas não chegaram na final. E nesse mesmo ano, o Magic, que também levou o Lakers para o primeiro lugar da conferência, levou eles para a final, vencendo com 42 pontos e 15 rebotes no último jogo, vencendo a finais em 6 jogos, um dia depois do Larry Bird ter ganhado o novato do ano na frente dele. O que ele não deve ter se importado tanto, já que ele ganhou o MVP das finais. Só esses dois já constroem a parte mais forte da rivalidade Lakers e Celtics. No total, o Bird ganhou 3 finais e o Magic 5. Porém, dessas 8 finais, somente 3 os dois se enfrentaram. A primeira em 84, uma série de 7 jogos logo no primeiro encontro dos dois, onde o Boston ganhou. As de 85, que o Lakers foi para a revanche e ganhou. E a de 87, que o Magic Johnson acertou aquele gancho histórico nos últimos segundos para ser campeão. O lance dessa época é que mesmo menos da metade dos títulos não sendo contra o time rival, quando um desses times chegava à final, era 99% de certeza que eles iam ser campeões. Olha só os títulos da década de 80. E finge que eu anotei na minha mão e não que eu tô lendo no computador enquanto eu gravo com o BS. 1980, Lakers. 1981, Boston. 1982, Lakers. 1983, 76ers do Julius Erwin em cima do Lakers. 1984, Boston em cima dos Lakers. 1985, Lakers em cima do Boston. 1986, Lakers. 1987, Lakers em cima do Boston de novo. 1988, Lakers. E 1989, Pistons em cima dos Lakers. E não só isso, como os dois nunca pararam de disputar desde que saíram da faculdade. O Magic circulava no calendário todos os jogos contra o Boston, porque eram os únicos que importavam pra ele. O Bird olhava as estatísticas que o Magic teve na noite anterior, depois de todos os jogos. Eles sempre jogaram com a mentalidade de um não poder ser passado pelo outro. E a maior diferença deles, pra época na NBA, é que os dois não se odiavam. Mas infelizmente essa rivalidade durou só 12 anos. O Bird teve uma lesão nas costas por cortar árvores, que só piorava cada temporada que passava, se aposentando em 1992. E o Magic anunciou pro mundo inteiro sua aposentadoria em 1996, depois de ter descoberto que pegou AIDS. Encerrando completamente a era desses dois. E o que sobrou foi a história que eles fizeram dentro da quadra, a participação no Dream Team de 92, e a amizade que eles têm até hoje. Os dois foram draftados pelos maiores rivais, os dois passaram a carreira toda no mesmo time, e os dois disputavam com a vida em todos os jogos. E os fãs da NBA só teriam uma nova final entre Lakers e Celtics em 2008. Era 2000. Essa era, o Lakers saiu bem mais da frente, Lakers conquistou o tripite de Shaq e Kobe entre os anos de 2000 até 2002. E o Kobe conquistou mais dois títulos em 2009 e 2010. Sem contar o título da bolha que o LeBron ganhou pelo Lakers em 2020. Enquanto o Boston ganhou em 2008 e agora em 2024. Porém, não deixou de ser uma época bacana entre a rivalidade dos dois times. Boston montou o primeiro Big 3 antes mesmo do LeBron chegar no hit. Big 4, se você contar o Region Rondo, muita gente tira ele, mas o time era. Paul Pierce, Kevin Garnett, o Ray Allen, que era um baita jogador, muita gente hoje em dia pode não achar, mas ele era um puncha jogador. O Curry da geração anterior, antes do Curry. E o Region Rondo, que muita gente tira de fora, mas era um playmaker absurdo. Olha esse passe que ele fez pelas costas, passando pelo LeBron. O Celtics monta uma panela absurda dessa e no mesmo ano vai para as finais de 2008. Enfrentando o Lakers comandado por Kobe, Black Mamba Bryant, que tinha o Pau Gasol, tinha a sua ajuda, mas que não chegava perto de um Pierce e de um Garnett. Kobe disputando um X1 direto com o Pierce, um vai para a sexta, outro vai para o Fade, aí um Defade, outro é Clemson. O Pierce e o Garnett fazendo de tudo para entrar na mente do Kobe. Aliás, essa é a dupla mais suja que eu já ouvi na história. Eu tenho que fazer um vídeo ainda sobre o Garnett, que ele pega tão pesado a ponto de falar para o Camilo Hattori que a mulher dele tem gosto de cereal. E o Kobe seguindo firme, sem quebrar, tudo isso absoluto e cinema essa série. Foi uma série que Boston levou a melhor, ganhando de 4 a 2 as finais, mas a gente teve a revanche em 2010. Lakers ganhando um jogo, Boston levando outro, Kobe fazendo quase 40 pontos e o Celtics vencendo mesmo assim, até tudo ser decidido no jogo 7. Onde o Lakers conseguiu minar o Big 4 e a gente teve aquela cena icônica do Kobe correndo pela quadra com a bola na mão, subindo na bancada lá da narração, comemorando com a torcida de braço aberto enquanto sai aqueles pomponzinhos de comemoração. Ganhando o quinto título, fazendo ele ter um a mais que o Sheck e na rivalidade dos dois à época ainda era um negócio pesado. Para o fã de NBA, isso daqui é história, isso daqui deve ficar no museu. Hoje em dia está sendo mais fraca a rivalidade e eu pessoalmente não acho que um Teito e um Brown disputa diretamente com o LeBron. Mas o Celtics tem sido bem mais forte desde então. Além de terem sido os campeões desse ano, bateram na trave em 2023 e 2022. Lakers tem saído precoce há alguns anos, outros nem se classificando para playoffs. Tiveram uma boa chance em 2023, mas para fechar com chave de bronze foram varridos pelo então campeão da NBA, mas mesmo assim né. O Boston não foi varrido nem pelo Warriors e nem pelo Heat. E agora a contagem final não mente. Lakers com 17 títulos e uma Copa NBA, que eu não faço ideia como é que a gente deve classificar isso com paradas finais. Ela vai ser tipo uma Copinha, vai ser tipo os regionais, como é que traduz uma Copa NBA em termos de futebol. E o Boston com 18 títulos, o maior time da história da NBA. Dominaram em uma época, foram dominados em outra, perderam um pouco o seu brilho na era de um dos maiores jogadores da história da NBA. E agora estão voltando para os trilhos enquanto o Lakers parece que está perdendo o controle. E se você está aqui até agora, por favor, vira membro do canal. É só R$4,99 por mês, você vai estar apoiando o canal, vai estar ajudando a sair mais vídeos, vai estar ajudando a pagar o editor, vai estar ajudando a pagar o meu psicólogo que eu preciso de tanto fazer vídeo. Comenta aqui nos comentários, ora ora, que outro tema você gostaria que eu falasse. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder esses vídeos. Já que eu estou voltando agora, o YouTube demora para entregar para quem já acompanha, para você que gosta de mim e que talvez não sabia que eu tenho um canal ou ficou muito tempo sem ver, já que faz muito tempo que eu não posto vídeo. Deixa o seu like nesse vídeo e compartilha para os seus colegas torcedores do Boston ou do Celtics, para os dois criarem uma rinha de galo e saírem na mão. Aqui em cima vai ficar um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar de acompanhar, então clica nele se você quiser ver mais coisas do meu trabalho. Aqui embaixo eu vou deixar para você se inscrever, é só clicar aqui em se inscrever e acabou. Além do mais é isso, muito obrigado você que ficou até aqui, eu sou o PsicaBC, tamo junto, é nóis, valeu, tô indo embora. Tô saindo do Chrome, eu tô sumindo, mas ainda tô com o microfone, eu tô sumindo nesse momento, eu já sumi, mas você ainda me ouve, então até a próxima. Tamo junto.